Quando você quiser conversar, me liga. A gente conversa. Faz tempo que eu não ouço sua voz. Faz tempo que eu não tenho notícias suas. E também faz muito tempo que aquela canção não me lembra mais você. Mas o carinho tá aí. Porque afinal, pai, eu sempre vou ser sua filha.